Música Madruga, parabéns pelo gol, boa tarde Você é o autor dos dois gols mais bonitos desta temporada Os dois contra o Novo Horizontino No mesmo campeonato, contra o mesmo goleiro, contra o Jordi E se eu evidentemente perguntasse para o seu pai, para o seu Genildo Qual o filho mais bonito? Madruga ou Gustavo? Ele iria falar que os dois Agora, na condição de pai, autor dos dois gols mais bonitos do futebol brasileiro nesta temporada Sem ficar em cima do muro, qual é o que você escolheria? O de bicicleta ou o gol que o Pelé não fez? Boa tarde, Jorge, acho que vai ser amor de pai, vou ficar em cima do muro Mas eu achei o nível de dificuldade maior de bicicleta Só que o de ontem eu acabei gostando mais Que eu consegui ver a bola indo para o gol Foi um momento que eu fiquei admirando mesmo a batida, a bola indo, a direção Então, acho que vou ficar com o gol que o Pelé não fez Parabéns pelo gol, Guilherme Madruga Mais um belo gol neste campeonato Eu queria que você descrevesse para a torcida botafoguense Desde o início do lance, este gol Você levantando a cabeça, vendo ela entrar também O Enei ganhou a bola, tocou para o Tarik Eu recebi o passe do Tarik Nesse momento, na hora que eu domino a bola, eu olho para o Jordi O Jordi está correndo para trás Foi uma decisão muito rápida que eu tomei Acho que foi a decisão certa E a execução foi tudo perfeita A bola foi rasante do jeito que eu queria Até na hora de bater, eu meio que deito o corpo Quando eu bato na bola, eu acabo caindo o joelho ainda Para a bola não subir muito, foi o recurso que eu tive Acho que foi só esse momento Foi muito feliz, saí para comemorar em êxtase E foi uma emoção enorme para mim Madruga, aproveitando para dar a sequência Depois que você fez o gol Você olhou para a arquibancada Você olhou para o pessoal Como é que você se sentiu ali? E também papo de vestiário, né? Depois com os meninos Qual foi a resenha que vocês ficaram conversando? Então, assim como eu falei Eu consegui ver a bola indo para o gol Eu já consegui sair para comemorar E foi um momento de êxtase ali Eu estava muito feliz E eu estava perplexo É algo que já estava difícil no gol de baia Que eu fiquei sem reação Nesse eu consegui comemorar Fui muito feliz E a comemoração que eu tive Foi comemorar com a torcida Foi algo que eu tive que abrir os braços Foi realmente receber esse carinho da torcida Que eu venho recebendo E quis transmitir de uma forma também Para mim, para eles Então foi algo muito feliz E depois a resenha sempre tem Assim como foi o gol de bike Os caras ficaram impressionados Assim como eu fiquei E ninguém acreditou Foi algo que todo mundo ficou de boca aberta Então foi essa resenha Foi muito engraçado também depois Madruga, duas em uma Depois do jogo Eu pude perceber você conversando com o Jordi Ele tomou os dois gols Que você marcou de bicicleta Estou no meio do campo E que você abrisse para a gente Um pouco do que vocês conversaram E para perceber vocês Sorrindo bastante O próprio Jordi Que tomou os dois gols Um pouquinho do que foi esse bate-papo de você Com o goleiro do Novo Horizontino E para quem duvidava De que o seu gol foi por querer Lá no lanço de bicicleta E agora também Parece que até o próprio Eduardo Batista O técnico do Novo Horizontino também Chegou a questionar Falou que foi um gol sem querer lá Como é que você viu Essas pessoas que criticaram Dizeram que foram gols sem querer O que você pode falar para essas pessoas Depois desse segundo gol E como foi a conversa com o Jordi também Antes desse gol Eu já queria conversar com o Jordi Porque eu queria saber Como foi Depois do gol de bicicleta Se ele estava esperando Eu chutar a bola Como ele estava Se ele estava mal posicionado Porque o pessoal de fora Comenta bastante Mas realmente Eu queria saber dele Que estava lá no gol Estava defendendo Então ele comentou Que estava preparado Ele estava bem posicionado Isso que eu queria saber Realmente dele E sobre isso Depois do gol Eu fui conversar com ele também Tive que falar do gol De sábado E ele falou Pô, de novo E mim e tal Foi uma resenha sadia Assim Super inchibou O Jordi Admiro muito O profissional que ele é Acabei conhecendo agora Primeira vez que eu converso com ele E o gol de bicicleta Acabaram falando que foi sorte Dessa vez Não tem como falar que foi sorte Para mim foi tudo Foi tudo um mérito Assim Eu trabalho muito Já tentei fazer outros gols Do meio campo Acabei errando Dessa vez Tive a personagem De fazer de novo E fui feliz em acertar E aqueles que criticam Deixa Deixa criticar Enquanto eu trabalho Boa tarde Madruga Parabéns pelo gol E parabéns pela vitória Eu queria que você falasse Um pouco do resultado em si O Botafogo vinha de quatro jogos Sem vencer no campeonato Essa vitória Nesse desfecho da competição Traz uma motivação Traz uma Como pode dizer Um gaspa Esse final do turno Traz sim É um alívio para nós A gente está buscando Essa vitória Faz um tempo Assim como você falou Quatro jogos Então a gente estava querendo E também tinha Essa chance ainda De um rebaixamento Ali A gente quer bater Os 45 pontos Para ficar mais tranquilo Também Lógico que a gente Desde o começo A gente quer subir Queria ficar entre os dez Mas só que agora Já ficou um pouco mais difícil Então a gente tem que Sair dessa Ficar longe da zona De rebaixamento Acho que já Já estamos longe Conseguimos o objetivo Então foi um alívio para nós E tentar ganhar o máximo possível Até o final do campeonato Madruga Tudo bem? Parabéns pelos gols A gente conversou um pouquinho Antes da coletiva E você teve um começo muito difícil No Botafogo Recebeu algumas críticas E hoje a sua permanência no clube É indiscutível Todo mundo fala sobre aquisição Tem que ficar Tem que ficar para o Paulistão E eu queria que você repetisse Aquilo que você me falou Quais foram as suas dificuldades Hoje, claro, o assunto é gol E todo mundo vai explorar isso Mas é importante sair lá da raiz Eu queria saber Que você traçasse um Um paralelo sobre a tua chegada Que não foi fácil Para esse momento de sucesso E se você tivesse que agradecer Uma pessoa no Botafogo Desse momento que você viveu Da sua chegada Até esse momento glorioso Com dois gols antológicos Quem você agradeceria? O começo para mim foi um pouco difícil Acreditei nesse tempo de adaptação mesmo No Paulistão acabei saindo do banco Na maioria dos jogos E acabava não entrando bem em alguns jogos Às vezes a gente perdia Então ficava exposto mesmo O meu desempenho E é um clube aqui Que tem muitos torcedores Eu vim de um clube do Esportivo Brasil Que não tem uma torcida tão grande Então acabava me expondo E acabava na minha rede social também Eu conseguia ver O pessoal criticando e tal Então foi um começo difícil para mim Eu tive que manter a cabeça assim Para me preparar para tudo isso Eu não vinha de um clube Que tinha essa cobrança toda Então foi um momento difícil Foi um começo difícil Mas eu não desisti Me preparei para evoluir Para mostrar o meu melhor Eu sabia que eu tinha que melhorar Eu sabia que eu poderia entregar mais Para o Botafogo E depois eu peguei a sequência ali no Paulistão Ainda de zagueiro Com o Paulo Baier Mas onde eu afirmei mesmo Foi nesse tempo Até a série B Que o Adilson Me colocou de titular E eu peguei a sequência De volante mesmo Fiz muito bem Acredito que eu fui titular Em todos os jogos possíveis Na série B E eu agradeço Ah, não tem uma pessoa assim Uma pessoa que eu posso falar O Adilson me ajudou bastante O Ciro da comissão Então todos aqui do Botafogo Os atletas também Me deram uma força total E minha família Que sempre está comigo Me deixa confiante Em todos os momentos Então é uma pessoa Fica difícil Agradeço só uma Agradeço a todos Que estão comigo nesse momento Acredito que tudo Que eu estou vivendo É graças a ele E eu espero melhorar cada vez mais Entregar mais para o Botafogo Madruga Ainda com relação ao seu gol No momento que você bate na bola Na finalização É um tempo curto ali De dois, três segundos no máximo Quando você finalizou Pegou na bola E chutou em direção ao gol do Jordi O que é que passou pela sua cabeça Nesses dois, três segundos Até você enxergar a bola Dentro do gol do Jordi? Acho que eu só fiquei admirando E falando Não acredito que a bola vai entrar Não acredito, não acredito Eu saí para a comemoração Foi algo inexplicável assim na minha vida Na batida você sente Quando a bola vai mais pesada Assim, ela foi como eu queria Não queria que ela subisse tanto E ela acabou saindo pesada mesmo Então foi algo inexplicável assim E saí muito feliz na comemoração Guilherme Madruga No momento do gol Vocês foram comemorar junto à torcida E dois jogadores do Botafogo escorregaram Queria que você falasse sobre esse momento também É um perigo, né? Chegar naquele local que vocês foram ali Falasse sobre essa situação E o camisa 8 do Botafogo Foi um dos grandes craques Aqui em Brão Preto Doutor Sócrates Revelado pelo Tricolor Queria que você falasse um pouquinho Se você conhece a história do Sócrates No Botafogo E o que significa para você Vestir essa camisa 8 do fogão Foi bem engraçado No nosso grupo da resenha Já saiu esse vídeo Do Márcio e do Pedrinho caindo, né? Mas faz parte da resenha E sobre a camisa 8 Eu comecei o campeonato jogando com a camisa 5 Que é uma camisa que eu gosto bastante Que eu joguei bastante no Desportivo Brasil também Só que depois que eu comecei a usar 8 Eu criei um apego com ela também Por causa do Sócrates Eu sei de quanto ela é lendária nesse clube E eu comecei a gostar da 8, sabe? Agora eu prefiro até a 8, eu acredito E por esse peso que ela tem Por essa tradição Acredito que eu gosto de carregar também Esse peso, esse fardo E eu tenho que demonstrar Ainda mais que ela é pesada Por ter usado pelo Dr. Sócrates Então a Admir é um cara que eu admiro Admirava, não sei como que eu falo Mas admiro a história dele E espero carregar da melhor forma O número 8 nas costas Madruga, a votação para o Puskas já acabou São 11 gols Você está entre eles com o gol de bicicleta E agora fica a expectativa Para a FIFA anunciar Os três finalistas Que vão lá para a cerimônia Na Europa Vai ser marcado uma data ainda Do que você viu dos outros gols Eu imagino que você não tem dúvida do seu Você já se imagina Entre os três É um favorito Qual gol você acha ali Dos 11 indicados Que rivaliza com o seu Que está ali entre os favoritos Qual que é a sua análise Dos gols que você viu Claro, além do seu Que eu imagino para você é o primeiro Se esse do meio campo Estivesse disputando Nesse ano Acho que eu colocaria o meu primeiro E o meu em segundo também Mas acredito que Disputar entre os 11 Eu ficaria muito feliz Espero que aconteça de novo É uma premiação Que eu nunca imaginei E essa campanha Já está saindo para os dois gols Então eu fico muito feliz É algo que eu fico muito grato a Deus E a oportunidade que está vindo na minha vida Espero aproveitar Que as coisas aconteçam Também ganhando o prêmio Ou não Fico muito feliz com isso Ah, acredito Mas eu ficaria com o meu Madrugo Seus dois gols profissionais No Botafogo Foram contra o Novo Horizontino Está tendo uma sensação A mais Um gosto a mais Jogar contra esse time? O Novo Horizontino Eu tenho Eu tenho admiração Pelo Novo Horizontino Eu quase fui para lá Uma época Que eu joguei a Bezinha Pelo Catandua E tinha essa parceria Com o Novo Horizontino Onde tinha vários jogadores Emprestados E a comissão era do Novo Horizontino Também E assim que acabou o campeonato Até rolou o rumor Que eu iria para o Novo Horizontino Enquanto eu estava emprestado Do Catanduble Era o Desportivo Brasil Também Rolou esse rumor Eu queria ir para o Novo Horizontino Acabou não acontecendo Mas é um clube Que eu gosto Que eu admiro muito Assim A direção E todos que trabalham lá Então Mas não tenho nada contra Assim Não tenho carrasco Nada disso Então Foi uma coincidência mesmo Eu vejo o pessoal brincando Que é papai do Novo Horizontino Agora Mas é um clube Que eu admiro E gosto bastante também Dizem que não tem nada contra Imagina se tivesse Dois gols desses Eu queria que a gente relembrasse Duas perguntas Aqui plagiando Meu amigo Luiz Augusto Duas perguntas em uma Como é que você chega no Botafogo Quem te trouxe Como é que foi a sua chegada No Botafogo E você tem o seu empresário Que vai te municiando Com informações Que tipo de informação Ele traz Cara De novo o gol Está repercutindo Os caras que estão Fora Estão me ligando Então a primeira pergunta Como é que você chega Quem te negocia Quem é seu empresário E a repercussão Que o teu empresário Te traz Cara Putz Esse gol está repercutindo Na Itália Na Espanha E se há essa repercussão Quando Quando eu saí de férias Depois da Qual Paulista do Esportivo Brasil O meu empresário Tinha ligado E ele tinha comentado A Ponte Preta Para mim Então eu achei Que eu ia para a Ponte Preta Depois disso Ele liga Falando do Botafogo E eu também aceitei Na mesma hora Então foi assim Que eu vim Não tinha Amizade com o Pelai Não tinha amizade Com ninguém aqui E acredito que eles Confiaram em mim Confiaram nos meus empresários E acredito que eu estou Demonstrando essa confiança Acredito que eu estou Desempenhando Da melhor forma possível E qual é a outra pergunta? Sobre A repercussão Que a repercussão Que o senhor Como é que o teu empresário Te municia com essas informações? Empresário até que Não influencia tanto Nessas notícias Acabo vendo pelo Twitter Nas redes sociais Acabo chegando até mim Ou a pessoa passa na TV Ela grava e manda para mim Mas empresário Não tem muita influência nisso Acabo vendo eu mesmo E o que te motivou A escolher o Botafogo E não a Ponte? Foi a decisão deles Eu queria uma oportunidade Da Série B E tal E eu ouvi falar bem melhor Do Botafogo também Mas foi a decisão deles E eu confio totalmente Nos meus empresários E acredito que eu estou Muito feliz aqui Em Ribeirão E no Botafogo